Estamos começando mais um programa conversa com o meu povo pela nossa rede Nazaré de comunicação falando sobre a carta encíclica do Papa Francisco sobre a fé. Esta carta encíclica que é uma modalidade com a qual o Papa sempre se volta para o povo de Deus se volta para os bispos, presbíteros, diáconos e todo o povo de Deus e algum tema que ele retém que seja realmente importante para poder comunicar aquilo que é o seu pensamento à igreja no mundo todo. E como nós estamos vivendo o ano da fé, então esta carta fala justamente sobre o que é a fé. Temos duas cartas, ou seja, uma carta que foi escrita pelo Papa Emérito Bento XVI no início do ano da fé chamada Porta Fidei, onde se fala das razões com as quais nós devemos celebrar este ano da fé. Em ocasião de 50 anos de celebração do Vaticano II, do Conselho Vaticano II na vida da igreja e os 20 anos de publicação do Catecismo da Igreja Católica. E daí, no decorrer deste ano, o Papa Francisco, já no dia 29 de junho, nos deu de presente já esta encíclica que já é de se esperar, ou seja, sempre num ano que se dedica, como foi no ano paulino, como foi no ano sacerdotal. O Papa, então, também nos deu uma carta falando sobre este tema da fé. Nós vimos na primeira parte da carta encíclica que ele fala sobre a fé. Falamos que o título da carta é em base às primeiras palavras que o Papa usa para poder falar sobre aquilo que ele quer. No caso, porque se chama Lumen Fidei, do latim, significando a luz da fé, porque justamente ele começa a carta, no primeiro parágrafo, falando a luz da fé, fazendo, na introdução da encíclica, uma comparação da fé com a luz. Esta luz, portanto, que antes era cultuada pelos pagãos no sol, porém, esta luz que, no decorrer do tempo, no próprio paganismo e nas religiões que cultuavam determinados tipos de deuses relacionados às luzes, se percebia que não iluminava toda a existência do ser humano. E, a partir daí, os cristãos apareceram, a partir da mensagem de Jesus Cristo, eles aderiram à mensagem de Jesus, eles foram batizados e, dessa forma, começaram a considerar Jesus a luz, de fato, sem ocaso. E, dessa forma, o Papa fala, então, que Cristo é a luz que ilumina toda a nossa existência, mas faz o Papa diversas constatações concretas no que diz respeito à aplicação dessa fé à nossa vida do dia a dia, que é isso, justamente, que nós estamos comentando. Ele falava, portanto, que a fé, depois que foi desenvolvida e entendida como conceito de resposta à revelação de Deus, com o passar do tempo, ela foi sendo esquecida. Ou seja, esta fé foi vista, na verdade, como algo do passado e que, hoje, pode ser considerada como um salto no escuro, ou seja, um salto no vazio. Por quê? Essa fé, em que sentido ela preenche a nossa existência? Esta fé, em que sentido, responde aos grandes questionamentos da nossa sociedade e da nossa própria vida. E, daí, o Papa fala, justamente, que os desafios que nós vivemos no que diz respeito à fé nos orientam e nos ajudam a entender, sempre mais, que esta fé, de fato, é uma luz que pode, sim, iluminar os grandes questionamentos da nossa vida. E, daí, então, ele começa o primeiro capítulo, que nós viemos falando ao longo destes programas. Primeiro capítulo, onde ele se concentra na experiência bíblica da fé. Depois que se falou do conceito de fé como resposta, a revelação que Deus faz, a fé como escuta da palavra de Deus, a escuta do próprio Deus que se revela a cada um de nós, então, agora, nós iremos perceber como é que esta fé foi sendo vivida ao longo da Bíblia. E, daí, então, no primeiro capítulo, o Papa Francisco fala sobre a fé em Abraão, em que sentido Abraão, então, pode ser considerado este modelo, este ícone da fé, ou seja, Deus dirige a palavra a Abraão. Abraão não vê a Deus, mas o ouve e confia. E, dessa forma, então, a palavra, ela é um convite à comunhão, uma chamada, uma promessa. Deus chama Abraão para poder percorrer um caminho, e este caminho é percorrido por Abraão, mesmo não entendendo, ou mesmo não sabendo para onde ele deveria ir, porém, ele confia totalmente em Deus. Daí, nós falamos da fé de Israel. A fé de Israel, justamente, é a resposta do povo de Israel, a lembrança constante das maravilhas que Deus faz na vida daquele povo. Se a fé para Abraão é o modo pelo qual Abraão confia e responde ao chamado que Deus faz, mesmo que Abraão não compreenda e não veja a Deus, mas confia em Deus. A fé em Israel, no povo de Israel, que nós podemos ver ao longo do Antigo Testamento, justamente o que é? É a memória de todas as maravilhas que Deus faz na vida daquele povo. E desta forma, então, é uma narração das maravilhas de Deus, onde, de fato, o Papa diz que a história de Israel é uma história de amor e, ao mesmo tempo, uma história que nos ensina os perigos que, de fato, se nós não tomamos cuidado, podemos correr no que diz respeito à nossa própria fé. O povo de Israel, há um tempo, ele viveu a tentação da idolatria, e o Papa chama a atenção justamente sobre isso, levando em consideração para a nossa vida hoje, dizendo a história de Israel mostra-nos ainda a tentação da incredulidade, em que o povo caiu muitas vezes. Incredulidade. Ou seja, se nós falamos que fé é confiança total em Deus, mesmo que não o vejamos, mas é uma confiança total naquele a quem nós acreditamos, que é presente em nossa vida, nós podemos correr o risco também de não acreditarmos, ou seja, de sermos incrédulos à sua presença em nossa vida. E o Papa chama a atenção sobre isso, dizendo a fé enquanto... Por isso a idolatria é sempre politeísmo, movimento sem meta de um senhor para o outro. A idolatria não oferece um caminho, mas uma multiplicidade de veredas que não conduzem a uma meta certa, antes se configuram como um labirinto. A fé, meus irmãos e irmãs, pode também ser isso na vida de cada um de nós. Quando nós nos tentamos a procurar vários caminhos que não sejam aquele caminho de Deus, e nós deixamos muitas vezes que determinadas situações e questionamentos tomem conta do nosso coração, onde a fé é vivida, podemos viver inconstantes, numa procura eterna, na qual nós não iremos encontrar um caminho seguro que possa nos levar até Deus. Dessa forma, então, o Papa nos fala que a história de Israel é uma história que recorda as maravilhas do amor de Deus, e daí então falamos de plenitude da fé. Ou seja, nós fizemos essa reflexão em base a que o Papa nos falou, dizendo que a fé se torna plena a partir de Jesus Cristo. Ou seja, na vida de Jesus Cristo, nós encontramos a plenitude da revelação do amor de Deus. Mas nós encontramos a revelação do amor de Deus. Dessa forma, meus irmãos e irmãs, vendo a vida de Jesus Cristo, se antes, no Antigo Testamento, nós éramos acostumados a ver os sinais que moldavam e direcionavam para a chegada do Messias, que nós consideramos o Cristo, chegado o Messias, chegado o Cristo, como nós então vivemos plenamente esta nossa fé. E daí então o Papa nos fala, dizendo assim, portanto, a fé cristã está centrada em Cristo, é confissão de que Jesus Cristo é o Senhor e que Deus o ressuscitou de entre os mortos. Essa é a nossa fé, é a plenitude da fé no que diz respeito a Jesus Cristo, no que diz respeito a nossa fé nele. Nós encontramos a plenitude do que nós procuramos, nós encontramos a plenitude daquilo que nós vivemos e somos na própria pessoa de Jesus Cristo. Daí o Papa conclui esse primeiro capítulo falando justamente que a salvação nos vem por meio da fé. E ele diz, a partir dessa participação, no modo de ver de Jesus, o apóstolo Paulo deixou-nos em seus escritos uma descrição da existência daquele que crê. Aquele que acredita, ao aceitar o dom da fé, é transformado em uma nova criatura, recebe um novo ser, um ser filial, torna-se filho no filho, Abá-ai. Por que a salvação pela fé? Salvação é sermos resgatados de uma realidade que nos bloqueia, de uma realidade que nos deixa imersos no pecado, para que contemplemos a plenitude da nossa existência na pessoa e na fé em Jesus Cristo. É quando eu vejo, de fato, a orientação segura daquilo que eu posso acreditar, daquilo que eu posso viver e, dessa forma, então, nós percebemos que esta fé me conduz, esta fé me orienta. E daí, então, esta fé é vivida de uma forma eclesial. Se esta fé me salva, então, nós vimos na conclusão do primeiro capítulo de que a vida do fiel torna-se uma existência eclesial. Quando São Paulo fala aos cristãos de Roma, do único corpo de que todos aqueles que acreditam formam em Cristo, exorta-os a não se vangloriarem, mas a avaliarem-se de acordo com a medida de fé que Deus distribuiu a cada um. Dessa forma, meus irmãos e irmãs, nós vamos percebendo o quê? Que quando nós vivemos a fé, temos os modelos no Antigo e Novo Testamento, vemos em Jesus Cristo a plenitude desta fé, quando conhecemos Jesus Cristo, sabemos que nele se encontra a nossa salvação, esta experiência de salvação que é vivida na igreja. Não é vivida de um modo isolado, mas vivemos em uma comunidade, vivemos em uma paróquia, vivemos em uma assembleia de cristãos. E daí, então, a fé tem essa dimensão eclesial da qual o Papa nos fala, a partir do próprio exemplo de Jesus Cristo. E daí ele conclui seu primeiro capítulo dizendo, a fé não é um fato privado, uma concepção individualista, uma opinião subjetiva, mas nasce de uma escuta e destina-se a ser, a destina-se a ser pronunciada e a tornar-se anúncio. Com efeito, como onde acreditar naquele de quem não ouviram falar? E como onde ouvir falar sem alguém que o anuncie? Concluindo, a fé torna-se operativa no cristão a partir do não recebido, a partir do amor que o atrai para Cristo, e torna participante do caminho da igreja. Dessa forma, então, meus irmãos e irmãs, nós concluímos este primeiro capítulo da carta encíclica do Papa Francisco sobre a fé. E no próximo bloco nós iremos falar sobre o segundo capítulo, onde passamos já de uma realidade bíblica, agora há realidades que no dia a dia nós podemos constatar e viver a nossa fé. Voltaremos logo mais com o programa Conversa com o Meu Povo. Voltamos com o programa Conversa com o Meu Povo, falando sobre a carta encíclica do Papa Francisco, A Luz da Fé, onde no primeiro bloco falávamos de toda uma síntese ao longo desses programas, comentando sobre o primeiro capítulo, que fala sobre o exemplo de fé que nós podemos encontrar na Bíblia, a partir de Abraão, no Antigo Testamento, a fé do povo de Israel, a plenitude da fé que nós vemos na pessoa de Jesus Cristo, esta fé, portanto, que é vivida de uma maneira consciente de que ela nos salva, e no âmbito eclesial, onde vivemos esta vida de fé, não de uma maneira subjetiva, porém dentro de uma realidade na qual nós chamamos Igreja. Nós agora iremos falar do segundo capítulo da carta Lumen Fidei, do Papa Francisco, que é intitulada, Se não acreditardes, não compreendereis. passamos de uma realidade bíblica, agora nós iremos passar a uma realidade concreta, onde esta fé, ela se insere. Ou seja, o Papa, por exemplo, já no início do segundo capítulo, fala diversas comparações da fé com alguma realidade. Ele vai falar da fé e da verdade, em que sentido nós podemos entender a fé e a verdade, falará do conhecimento, da verdade e do amor. Depois, ele irá fazer um percurso, falando da fé como escuta e visão. Aí, daí, ele vai falar sobre o diálogo entre a fé e a razão. Como é que a fé e a razão podem dialogar, já que fé nós vivemos a partir daquilo que nós respondemos e que não vemos, e a razão, de uma maneira concreta, se vive com o pensamento. E o que o Papa, portanto, nos fala sobre isso? Depois, a fé e a busca de Deus. Para que, dessa forma, então, vejamos o que a teologia nos ensina. E, então, falando sobre fé e verdade. Daí, nós vimos que a fé e a verdade são duas características fundamentais que me fazem acreditar. Portanto, que aquilo que eu acredito, aquilo que eu respondo, que, no caso, é Deus, respondo a Deus, é digno de credibilidade. É o fundamento da minha existência. O Papa fala, então, aqui na primeira parte, sobre o sentido que se encontra na Sagrada Escritura. No Antigo Testamento, o termo hebraico é aman, que significa, justamente, acreditar e subsistir. Essa diferença que nós falamos no programa precedente, é um recurso que se pode fazer na exegese da Sagrada Escritura. Muitas vezes, a tradução de um termo, dependendo da realidade em que se encontra, pode ser traduzido com uma frase ou com outra e criar certa diferença de interpretação. E, dessa forma, o Papa, então, nesse capítulo II, quando fala de verdade, diz que, levando em consideração o texto de Isaías 7, 9, se não acreditardes, não compreendereis. Podemos até encontrar na Sagrada Escritura, quando fala de Isaías, capítulo 7, versículo 9, se não acreditardes, não compreendereis. Foi assim, então, que a versão da Bíblia hebraica traduziu as palavras do profeta Isaías ao rei Acás. Por isso que nós fomos perceber do grego, existe uma outra tradução que diz se não acreditardes, não subsistireis. Aí o Papa usa esse recurso para dizer que, na verdade, a fé, portanto, é algo que nós compreendemos e subsistir significa algo que nós fundamentamos em base a alguma coisa. E daí, então, em que nós podemos basear e fundamentar aquilo que nós acreditamos por meio da fé? Em Deus. E aí, então, nós encontramos a verdade. Dessa forma, diz o Papa, lembrar, esta ligação da fé com a verdade é hoje mais necessária do que nunca, precisamente por causa da crise de verdade em que vivemos. Na cultura contemporânea, tende-se frequentemente a aceitar como verdade apenas a da tecnologia. É verdadeiro aquilo que o homem consegue construir e medir com a sua ciência. É verdadeiro porque funciona e assim torna a vida mais cômoda e aprazível. Esta verdade parece ser hoje a única certa, a única partilhável com os outros, a única sobre a qual se pode conjuntamente discutir e comprometer-se. Porém, de fato, nós podemos perceber que se verdade é somente aquilo que nós podemos apalpar, aquilo que nós podemos experimentar, nós podemos ver, onde fica, então, a pessoa de Deus no entendimento da resposta que nós damos a Ele por meio da nossa fé? Essa provocação que o Papa, então, nos faz a partir da sua carta, ou seja, a este respeito, a verdade, aquela que explica o conjunto da vida social e pessoal, é vista como suspeita. Boventura, não foi esta, perguntam-se, a verdade pretendida pelos grandes totalitarismos do século passado, uma verdade que impunha a própria concepção global para esmagar a história concreta do indivíduo e, no fim, resta apenas um relativismo no qual a questão sobre a verdade de tudo, que, no fundo, é também a questão de Deus, já não interessa. E, daí, então, nós passamos a ver qual a verdade que nós devemos acreditar. Se vemos uma constante mudança na concepção de verdade, na concepção do fundamento da nossa existência, em quem nós podemos acreditar, se, muitas vezes, a nossa vida humana é tão passageira, é tão inconsequente, muitas vezes, em determinadas situações, experiências que nós vivemos, a verdade, portanto, que propõe o Papa Francisco nos falando sobre a fé é a própria pessoa de Deus. E, daí, então, este Deus que se manifesta no amor. E o Papa fala, então, do conhecimento da verdade e do amor. se verdade, por meio da fé que nós acreditamos, é responder a algo que não se vê, nada melhor do que comparar, então, aquilo que não se vê com o amor. Se, na primeira carta de São João, nós dizemos Deus é amor, então, nós acreditamos em Deus e respondemos a Ele sabendo o que é o amor. E, daí, o Papa nos fala, nesta situação, poderá a fé cristã prestar um serviço ao bem comum relativamente à maneira correta de entender a verdade. Será que, portanto, a fé pode prestar um serviço ao bem comum? Se pergunta o Papa. Para termos uma resposta, é necessário refletir sobre o tipo de conhecimento próprio da fé. E, daí, pode ajudar-nos esta frase de Paulo, acredita-se com o coração. Falar de acreditar-se com o coração naquela época em que Paulo vive dentro de uma cultura semítica, onde o coração é o centro de todo o pensamento, meditação e da própria existência do ser humano, dizer uma frase que nós encontramos na carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 10, acredita-se com o coração, de fato, diz o Papa, é o centro do homem, o coração, onde se entrecua, cruzam todas as suas dimensões, o corpo e o espírito, a interioridade da pessoa, a sua abertura ao mundo e aos outros, a inteligência, a vontade, a afetividade. E o coração pode manter unidas estas dimensões, porque é o lugar onde nos abrimos a verdade e o amor, deixando que nos toquem e transformem profundamente. Dessa forma, a fé transforma a pessoa inteira. daí o Papa fala, então, se o amor tem necessidade da verdade, também a verdade precisa do amor. Amor e verdade não se podem separar. Sem o amor, a verdade torna-se fria, impessoal, gravosa para a vida concreta da pessoa. E essa forma, o Papa, falando de verdade, diz que podemos fundamentar a nossa fé por meio da verdade suprema, que é Deus, experimentando o amor entre nós, experimentando este amor que nós vemos na família, que nós vemos naquilo que nós mesmos sentimos em relação às outras pessoas, o que nós abraçamos como vocação. Estamos neste mês vocacional e, portanto, a resposta, o chamado de Deus também se dá pelo amor que eu sinto por Ele até o ponto de poder oferecer algo da minha vida que eu possa expressar aquilo que Ele precisa. E daí, então, esta descoberta, diz o Papa, do amor como fonte de conhecimento que pertence à experiência primordial de cada homem encontra uma expressão categorizada na concepção bíblica da fé. Israel, saboreando o amor com que Deus o escolheu e gerou como povo, chega a compreender a unidade do desígnio divino desde a origem à sua realização. Dessa forma, nós vimos que nós sentimos a fé a partir da grande verdade que é Deus que se manifesta em diversas situações de nossa vida e, sobretudo, no amor que é o centro com o qual, então, nós podemos acreditar sempre mais naquilo que somos capazes de poder viver em relação ao outro, em relação a nós mesmos, em relação a Deus. Daí o Papa continua falando de fé em diversas características da nossa vida e diversas dimensões da nossa existência. Falava da relação entre fé e verdade, falava da relação do conhecimento da verdade e do amor e, dessa forma, como é que nós chegamos a esse amor? A partir do momento em que nós conhecemos e o conhecimento da fé, diz o Papa, está ligado à aliança de um Deus fiel que estabelece uma relação de amor com o homem e lhe dirige a palavra. E, dessa forma, como nós podemos ver e entender o amor de Deus para que nós respondamos a Ele com a nossa vida? Por meio da fé. E aí diz o Papa, a conexão entre o ver e o ouvir na escuta e na visão como órgãos do conhecimento da fé aparece com a máxima clareza no Evangelho de João onde acreditar é simultaneamente ouvir e ver. A escuta da fé verifica-se segundo a forma de conhecimento própria na qual nós reconhecemos a voz de Deus, a voz do bom pastor e uma escuta que requer seguimento como acontece com os primeiros discípulos que, ouvindo João Batista falar, seguiram Jesus Cristo. então, se nós queremos conhecer o fundamento da nossa fé a partir da verdade do amor que nós sentimos nós conhecemos a partir da capacidade que temos de poder ver e ouvir a Jesus Cristo onde ouvindo e vendo Jesus Cristo nós o seguimos e daí então esse seguimento de Jesus Cristo provoca em nós justamente o entendimento daquilo que diz respeito ao que eu experimento da parte de Deus provoco na minha vida para que eu dê portanto esta resposta de fato de amor. Daí então meus irmãos e irmãs nós vemos essas diversas dimensões da fé a partir da carta encíclica Lumen Fiden a luz da fé do Papa Francisco falando sobre a fé para que dessa forma nos dê os conceitos as orientações para podermos entender a nossa fé e vivê-la de uma maneira mais prática em nossa vida que dessa forma então nós possamos entender a fé baseada sempre no conhecimento da revelação de Jesus Cristo que se dá no amor e na mensagem que ele transmitiu para cada um de nós por meio da pregação dos apóstolos e daí então nós entendemos sempre mais o quanto vale a pena fundamentar toda a nossa existência no amor de Deus que essa bênção portanto meus irmãos e irmãs possa se estender a você e a sua família para que dessa forma a fé com a qual nós vivemos e respondemos o amor de Deus seja algo verdadeiramente eficaz e intrínseco na vida de cada um de nós o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém Amém